Hello guys, eu sou Ellen Fernandes do Expert School Online e eu estou aqui para mais uma dica de inglês para vocês. Bom guys, na verdade é uma dica sobre erros comuns, ok? Nós brasileiros tendemos a errar esse tipo de coisa. Então na verdade eu estou fazendo uma série de vídeos, espero que você assista os próximos também, que é muito legal, muito bacana. E se você de repente comete esse erro, você vai perceber que você pode trabalhar com isso. E agora se você está no processo de aprendizado ainda, você pode na verdade não cometer esse erro, né? Então você já começa certo, ok? Bom, a dica é sobre have e has, ok? Então vamos lá. O have nós usamos para ter, é o verbo ter, certo? Nós usamos para I have, you have, they have, we have, ok? Então por exemplo, I have a car, they have a house, ok? Então usamos o have para I, you, we, they, ok? Mas aí na verdade muda um pouquinho, tá? Como nós vamos usar have para a terceira pessoa, que é he, she, it, não vai ser have ou haves, que é um erro comum, tá? Não galera, have, soa tão estranho, não, please. Então olha lá, você vai dizer she has a car, he has a camera, ok? Na verdade toma cuidado com isso porque é muito importante, muito mesmo, tá? Então he, she, it has, ok? Espero que você esteja vendo aqui do lado, anotando no seu caderno, hum, é, porque assim, não adianta nada você assistir o vídeo e você não praticar ou não anotar e depois não revisar, senão você vai esquecer, tá? E é muito feio, gente. É super comum, eu vejo pessoas que estão no nível intermediário, às vezes vem fazer teste comigo na escola. Oh, she has, soa tão esquisito. Eu não quero nem falar para vocês o que soa para mim, tá? Para não ficar estranho. Enfim, então ó, não é have, ok? Ou não é have para he, she, it, é has, ok? So, he, she, it, has. Espero que você tenha gostado da dica e olha só, se você ainda não está inscrito no meu canal, hum, hum, ó, é só clicar aqui na bandeirinha, ok? Você vai estar inscrito, assim você fica a par de todas as novidades que nós colocamos aqui, ok? E se você gostou do vídeo, hit like, please, alright guys? See you next video, bye!